O enorme boom do turismo que envolveu Lisboa nos últimos três anos está a ter um grande impacto no comércio. A grande maioria dos negócios que se estão a instalar nas zonas centrais são negócios que têm uma vocação grande para turismo, que servem o cliente de passagem, o cliente estrangeiro e conceitos novos. Os negócios também ligados à cultura, ao restauro, à pintura, novas profissões que estão a surgir também de fruto desta alteração, desta nova dinâmica que surgiu na economia do país e são estes novos espaços também que estão a dinamizar todo o comércio no centro de Lisboa. Na prática nós conseguimos observar uma alteração de quase duplicação dos valores de 2012 para o dia 2, os preços quase que dobraram em função desta procura. Na verdade temos hoje já dificuldades de oferta a pouco produto para a quantidade de investidores que temos. A dinâmica comercial que se faz sentir em Lisboa não dá mostras de abrandar nos tempos mais próximos.